Olá, eu sou Alessandro e aqui no Paper Show de hoje, a rainha do Scrap, a Flávia Terzi, vai mostrar uma técnica, uma aplicação de uma técnica chamado emboss, emboss quente. Acompanhe com a gente que vai ser muito legal. Obrigado, Ale. E aí, mais uma semana aqui no Paper Show, eu e minha amiga Flávia Terzi. Hoje ela vai dar mais uma técnica para nós, utilizando um truque que as pessoas falam. É um negócio muito legal, que é o emboss, que na verdade, para mim, parece mágica. É uma coisa que surge e eu acho que você vai gostar se você não conhece. É uma das técnicas do artesanato que é mais encantadora, né? Eu adoro, realmente a gente fez muitas feiras com emboss, faz tempo que a gente não falava disso, então vamos mostrar aqui. Mas antes de fazer o emboss, vocês entenderem o que é, eu queria mostrar para vocês essa caixa, que eu já pintei de preto e eu vou ensinar vocês a decorar e forrar ela, tá? Inclusive, essas caixas são da Cacos. Primeira dica que eu vou dar é o seguinte. Normalmente, vocês vão encontrar várias caixas no mercado que não tem o tamanho do papel, né? De scrapbook, que é um pouquinho maior. Então, a gente tem que fazer emendas no papel. Certo. Dá para fazer uma emenda perfeita. Como que eu fiz aqui, se o Cris pudesse chegar perto? Eu fui colocando o papel assim por cima até ele fazer o encaixe certinho, tá vendo? Quando ele chegar no encaixe certinho do desenho, eu passei o estilete. Tá. Então, agora eu tenho o encaixe perfeito, tá vendo? Isso nesse papel que tem um desenho sequencial. De continuidade, sim. De continuidade. Mas a maioria que a gente trabalha decorativo, você consegue fazer isso, né? Fazer isso. Então, é só essa dica para que você possa fazer as emendas, porque é uma coisa que normalmente acontece sempre nas nossas caixas, quando elas são maiores. E você, olha que engraçado. Eu sou, cada um faz de um jeito. Você, então, você passa cola na caixa, eu passaria no papel e traria para cá. Antigamente, eu passava no papel. Só que, depois que eu termino o trabalho, eu passo a cola como revestimento. Certo. Então, não importa se o cantinho brilhar, entendeu? Eu tinha essa preocupação também. Então, na verdade, você está fazendo isso, porque depois você vai envenizar a caixa com a própria cola. Então, se o cantinho brilhar e manchar, não faz diferença. É, porque quando eu fazia, faço e não quero esse acabamento. Antigamente, eu tomava cuidado, aí passa no papel. Agora, tem uma outra coisa também. Eu nunca vou até a borda. Tá. Eu sempre deixo uma distanciazinha, mesmo que pequenininha, em toda a lateral, porque eu acho que eu tenho que proteger do manuseio. E essa caixa é uma caixa super especial, porque é um presente para uma pessoa também muito especial, que eu vou contar no ar daqui a pouco. Ah, meu Deus. Que me ajuda há muitos anos. Claro, muitas pessoas ajudam, mas essa pessoa tem uma paciência de jovem, se eu te falar, viu? Atende em qualquer horário, dá um ótimo. E eu quis fazer essa caixa para ele. É o homem do gás. Não é. Atende em qualquer horário, foi péssimo. Não, não é isso, não. A pessoa é competente, faz um monte de coisa legal, tem bom humor. E eu quis fazer essa caixa. Muito legal. Para ele, no ar, olha que coisa chique. Eu tô ficando emocionado, se não for pra mim, eu tô ficando errado. Ah, então é isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, o cara tá pensando que é aqui. Olha só como a emenda fica certinha das florzinhas, ó. Muito legal. E nesse papel ficou show de bola, né? Esse ainda tem umas manchinhas, mas tem uns que nem dá pra perceber. Muito legal. Ó, depois, sempre aparecem umas bolhazinhas, tá vendo? O cantinho, ó, se você passar a mão. Então eu sempre falo assim, passa, isso eu tô usando a dobradeira, que é uma espátula, que ajuda bastante. Se a pessoa não tiver, ela vai usar um pedaço de pano, um pedaço de papel e vai apertar. Mas os cantinhos, sempre com muita força nos cantos, porque é onde tem o manuseio. Pra poder aderir. Onde tem o perigo de soltar, né? E depois você dá uma olhada, daqui uns minutinhos, se tem alguma bolha, ó. Tá vendo? Ela surge. Ela surge. É verdade. É tão mágica, mas é verdade. E aí, ó, olha aqui de novo, tá vendo? Aí você tira. Não tem problema. Se for alguns minutinhos depois, você vai conseguir, porque essa dobradeira, ela faz com que a cola, ela corra por baixo do papel. Então, funciona ok. Fica muito bonito. E sempre essa distânciazinha. Eu já cortei menor, né? Certo. Aí uma outra dica. Ah, esqueceu, não deixou a borda. Então eu vou dar uma outra dica pra essa parte. Ah, deixa eu tirar aqui. Ah, eu já até encapei dentro. Olha que bonito. E essas são as divisórias que elas vêm soltas, né? Vamos colocar agora aqui, nessa parte, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa. E aí, você tá vendo tudo aqui, essas laterais? Depois a gente vai passar cola e ele vai deixar com uma cara mais brilhante. Vai dar o acabamento. E eu vou passar por cima do papel também. Ah, porque aí você... É como se fosse uma decupagem. Daí ele vai proteger. Então eu não tenho muito a preocupação de... Então fica mais rápido. Mais fácil, né? Fácil. Eu vou até ficar um pouco mais em pé, que eu quero mostrar aqui, ó. Ele já tá cortado um pouquinho menor. Tá vendo que o papel... Só que tá vendo aqui que sobrou? Sim. O que eu posso fazer? Eu posso vir com a régua e com o meu estilete e cortar enquanto tá secando. Ah, cortar naquele menor, inclusive. Peraí mais uma vez. Ó, tá vendo? Opa. E eu consigo deixar essa bordinha. Então se a pessoa errou, a bordinha não deu certo... Verdade, porque ainda tá mole. Ainda tá molinho e você consegue dar esse acabamento. E aí sempre, novamente, né? Com bastante cuidado nos cantinhos. E aqui, ó, nas laterais. Daqui a pouco a gente vai vir olhar o que aconteceu com o nosso... Com as nossas bolhas. As bolhas. E já ficou uma caixa super bonita com o tema que você quiser. Tá, linda, linda, linda. Mas aí a gente vai dar mais um detalhe agora que é o tal do embose, né? O embose são esses pozinhos. Deixa eu até pôr a caixa pra lá. O que quer dizer embose em inglês? Relevo. Uau. E aí o embose é uma coisa, assim, química, né? Com mini pozinhos que tem a composição metal, metálica, e que ativa com calor. Com bastante calor. E pra gente poder fazer esse pó fixar em qualquer lugar, a gente usa carimbeiras que tem uma tinta que fazem a fixação do pó. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Você pode fazer isso com carimbo. Por exemplo, aqui eu vou pintar a peça inteira. Deixa eu até ver o lado de cara. Olha, eu vou passar bastante tinta na peça. Como ela é uma peça de chipboard, até essa peça é da Momento Divertido, que é essa empresa. O chipboard ele suga um pouquinho, né? É. Então eu deixo ele sugar uma vez e passo de novo, né? Pra ter certeza. E aí, me dá esse papel aí mesmo. Qualquer papel. Pode ser até uma... Eu normalmente gosto de usar aqui, mas eu fiz o favor de sujar, né? Vamos limpar. A pessoa me presta atenção. É porque esse é o... É a bandejinha de embose. É a bandejinha de embose. E aí, a gente vai jogar assim, ó. Nossa, que desperdício. Estragou todo o embose. Ó, menino. Não, aí você tira, né? Por isso que é legal você colocar num papelzinho, pra você poder fazer o detalhe do embose. Então, calma. Muita calma. Vamos pensar. Então, o que que ela fez? Ela carimbou. Aí, com essa umidade do carimbo, ela jogou o pó por cima. Então, o pó acaba... Tá fixo. O pó acabou que fixou. Se eu passar a mão, ele solta. Solta, porque ele ainda não tá seco. É, não... Aqui, na verdade, esse processo, eu posso até demorar pra fazer, contanto que eu não tenha manuseio dessa peça, né? Mas se eu passar a mão, ele sai. Aí, eu vou ter que ativar. Muito importante. Isso não é um secador de cabelo. Ele não tem vento. Ele é só calor e é extremamente forte. Não deve ser feito próximo de nada. Inclusive, essa base aqui, ela entorta. Não adianta você colocar... Se você colocar essa pecinha apoiada no chão ou na mesa, você pode estragar a mesa. E no chão, você rouba o calor. Demora muito mais. Então, o ideal é fazer com pinça. Ou no ar mesmo, né? Como ele é muito quente, a gente usa pinça pra não machucar a nossa mão, na verdade. Certo. E agora, a gente vai mostrar... De pertinho. Longe da base, ó. Vou colocar aqui, pra dar um contraste. Tá dando pra enxergar aí, Cris? Ó, ele vai ficando metalizado, tá vendo? Na verdade, gente, o pó vai derretendo... O calor ativando o metal. O calor ativa o metal e aí ele dá esse efeito de relevo. Ó, parece mágica mesmo. Vai parecer que é um ferro, né? Como eu tô apontando pra câmera, você viu se ativou tudo aí? Sim. E isso aqui, na verdade, a gente tá fazendo numa pecinha, né? Mas eu poderia, por exemplo, carimbar uma flor num papel ou numa madeira, jogo o pó, tiro o excesso e faço a mesma coisa. Né? Então você consegue fazer. E aí você tem o mesmo efeito. Deixa eu pegar esse outro aqui, ó, pra vocês verem pronto. E outra coisa, esse pó, existe uma quantidade enorme de cores, né? É. Vermelho, dourado, preto com brilho. Aqui, que já tá bem seco, ó. Vocês conseguem ver aí em casa que tem esse efeito de brilho. E isso aqui é um relevo que ficou sobre a peça. A gente vê melhor esse efeito de embosso, tá vendo? Que agora já tá seco numa peça maior. Você imagina isso dourado, porque a gente tem dourado, a gente tem cobre, né? Tem uma infinidade de cores. É, e aí parece até que é uma... De ferro, né? De ferro, né? Então ficou bem bonito. Ficou bem legal no chipboard, mas ele pode ser feito em outras coisas também. Aí agora a gente vai colar. Cadê a nossa colite? Essas peças com cola mesmo branca. Aí aqui eu até queria... Deixa eu pegar esse papel aqui. Pra não ficar espalhando a cola, vamos fazer o esquema de passar a cola de uma vez, né? Ó. Essas pecinhas são meio complicadas. E como a gente tá colocando na capa, a gente tem que tomar bastante cuidado. Não tem problema, né? E aí eu uso também o lincinho umedecido quando eu tenho excesso de cola. Se você não apertar, mesmo quando você tá encadernando ou fazendo qualquer trabalho que tiver excesso de cola, o lincinho umedecido, rapidamente, sem apertar, você pode tirar o excesso da cola, sim. Tá? E a gente, cadê os outros? Vamos colar mais um? Esse aqui tá fácil. Vou colocar o outro. Você tem o outro. Então, e eu vou ter que falar quem é a pessoa que vai ganhar a caixa. Contanto que eu acho o outro... O outro... Tinha mais um. Aqui. Não, um grande. Me ajuda aí, amigo. É que eu não tô podendo me mexer. Presta atenção. Tá aqui na frente. Aonde? Não é esse. Não, não é este. Não é esse. Não é esse. Aqui. Esse. Bonito. Pô. O maiorzinho que eu tinha feito. Isso que isso acontece, né? Acontece com todo mundo. Quando a gente tá trabalhando, né? Ateliê, a gente vai pôndo tudo em cima da mesa, daqui a pouco a gente não se enxerga. Olha que lindinho. Ficou linda mesmo, gente. Olha que caixa maravilhosa. Meu, eu dou vontade de... Bom, eu sou suspeito, porque eu adoro caixa também, né? Tá, mas eu já vou te falar que não é isso. Eu sei. Tá, não se anima. Eu já sabia. É do Cris. Ei, sabe quem é, Cris? Vai ter que vir aqui pegar, Cris. O Cris, a nossa câmera, trabalha comigo há quantos anos, Cris? Oito? Três anos. Imagina, a gente tá novinho, a gente é. Dez anos. Dez anos e ele é músico. Então, essa caixa especial aqui é pra ele. É isso. E ele não tá com coragem de vir aqui. Olha o dedinho aparecendo, ó. Não. Cris, eu sei que você não aguenta mais ver caixa, nem artesanato, mas essa foi feita com carinho. É pra você. Ai, entregue, Cris. Legal. Eu adorei isso e, assim, eu acho que, como sempre, a gente aqui do Paper Show tentando trazer ou uma técnica, ou uma novidade. O emboss não é tão novidade, mas muita gente não conhece. Não sabe como trabalhar e as dicas que você deu de distância são bem interessantes. Eu acho que dá pra você ir em casa. Tem mais alguns vídeos disponíveis na internet, até nossos, né? Falando de emboss. Eu queria dar uma dica pra vocês, pra vocês se inscreverem no meu grupo exclusivo, que tá aparecendo pra vocês aí no GC, que eu tenho aulas gratuitas semanais, com conteúdo gratuito. É só se inscrever. E eu aguardo vocês também lá. É isso aí. E semana que vem, estamos de volta aqui no Paper Show. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.